Vou te falar Sai dessa mera ilusão Que tudo não passa De histórias escritas Pelo medo e a razão Que não sabem nada Do que vem do coração Vou te falar Nessa eu não caio mais Muito tempo já perdi Nessa de não se amar Vou te falar Foi a dor que me ensinou Tudo que já aprendi E agora eu sou mais eu Sai dessa mera ilusão Que tudo não passa De histórias escritas Pelo medo e a razão Do que? Que não sabem nada Do que vem do coração Sai dessa mera ilusão Que tudo não passa De histórias escritas Pelo medo e a razão Que não sabem nada Do que vem do coração Que não sabem nada Do que vem do coração Que não sabem nada Do que vem do coração Que não sabem nada Que não sabem nada Do que vem do coração Do que vem do coração